Oi gente, tudo bem? Voltei! Então, nesse vídeo que vocês vão ver, terá treinos, um treino de cada parte superior do corpo. E nesses vídeos terá pequenas descrições dos benefícios que esses treinos vai trazer na nossa vida. Por que tu fez a parte superior do corpo, Gracie? Simples, gente! Tanto cadeirantes quanto muletantes, que nem eu digo, precisam dos braços pra caminhar, né? Tocar cadeira de roda, precisa do braço. Caminhar de muleta, precisa do braço. Precisa fortalecer o braço. Gente, não só braço, costa, peito, equilíbrio, postura. Esses benefícios, esses treinos também terão na nossa vida, né? Então, assim, ó, se eu consigo, você consegue, tá? E assim, ai, Gracie, tal coisa, acho que eu não vou conseguir fazer. Vai! Vai sim! Vamos adaptar! Simples! Vamos se adaptar! Tudo na vida é adaptável! Eu tive que me adaptar a minha vida se transformar há oito anos atrás e eu perdeu uma perna! Eu fiquei esquelética, perdi toda a gordura do meu corpo, tive que adaptar as minhas roupas, aquilo ali? Aquela necessidade? Tive que adaptar a minha vida, minha rotina, aquilo ali? Tudo é adaptável! Muitos exercícios eu não faço que nem fulano, que nem ciclano faz! Eu faço diferente! Por quê? Porque eu sou diferente! Eu adapto eles ao meu corpo, a minha postura, da maneira mais correta pra mim conseguir fazer aqueles exercícios! Mas eu consigo? E assim, ó, o benefício, não só a questão do teu corpo, que vai melhorar com certeza, é os benefícios, a saúde, a força de vontade que tu vai ter, vai aumentar a tua autoestima, a tua saúde, tudo melhora, tudo melhora, sabe? Sair de casa, conversar com outras pessoas, quando tu consegue executar aquele exercício perfeito, que tu já nem sente mais dor, tu nem sente mais cansaço pra fazer, nem preguiça, é te trazer aquele benefício, assim, de satisfação! Eu consegui fazer! Eu sou capaz de fazer! Não tem preço! Não tem preço! É maravilhoso! Eu quero que vocês tenham esse benefício também! De satisfação, de saúde! Sabe? De vitória eu consegui! É! Sabe? É muito bom! É maravilhoso! Então, assim, ó, é um exercício pra cada parte superior do corpo! Daqui a um tempo, eu vou começar a postar vídeos só, digamos, só de bíceps, só de tríceps, só de costas, só de peito, só de trapézio, né? Pra vocês verem e pra vocês fazerem! É, vou fazer um vídeo também de treinos que vocês podem fazer em casa! Não precisa ser necessariamente na academia! Treinos que você pode fazer em casa! Tranquilo! Vamos fazer? Vamos entrar comigo nessa? Pela uma vida mais saudável, mais feliz, mais ativa? Vamos? Vamos mudar? Vamos mudar? Vamos mudar comigo? Então tá, gente! Se vocês gostarem do vídeo, não esquece de curtir! Compartilhe pros amigos, indicam pros amigos também! Quem sabe, você não precisa, mas o teu amigo ou familiar precise! Então, né? Vamos lá? Beijinho, gente! Espero que vocês gostem, tá? Beijinho, gente! Espero que vocês gostem, tá? Beijinho, gente! Espero que vocês gostem, tá? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?